Diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem ensara todas as tuas enfermidades, quem da cola redime a tua vida, e te curou de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus carinhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui, consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se aldeia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o têm. Amém?